Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da GlobalCats que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. Bora fazer o evento sazonal de inverno do Forza Horizon 4. Hoje nós vamos pegar o Citroën DS23 e o Lexus RCF. Primeiro desafio de tirar foto, tire uma foto de qualquer Ford em Drawnwet. Gente, Drawnwet aqui, Drawnwet, Wett. Tirar a foto do Mustangueira, easy, easy. O que tem na loja do Forza Tom, hein? Tem a Mercedes aqui e esse outro carrinho aqui, eu já tenho os dois. Vamos fazer essa placa de perigo aqui, meu nobre. A gente tem que pular 220 metros. Bora de Toyota Barra. Ih, vai capotar. Vai capotar. É 250, né? Vamos fazer esse radar de velocidade aqui, ó. A gente tem que passar aqui a 434 quilômetros. Meu Deus, hein? Vamos com ela, vamos com ela. Vamos lá, braba, meu brother. Olha isso. Eita, segura o bicho, segura o bicho. Olha, bônus da série. Ganhamos um passe do Backstage. Olha, temos uma área de velocidade. Uma área. A gente tem que passar aqui com a média de 173 quilômetros. Beleza. Esse aqui é o Porsche PO, tá? É, tem que fazer a ranqueada pra ganhar esse carro aqui, ó. Tem que fazer a ranqueada, né? Acredito que era isso mesmo que eu tinha que fazer. 179. Não, lindo, viu? Esse aqui é a Pelão. Classe S2. É Edson Forza, né? É raridade, motor V12. Ó, nós temos aqui as corridas, né? Vamos fazer primeiro essa corrida aqui de cross country. Bora entrar aqui, ó. Corrida na neve. Cara, eu vou com esse Ford Raptor aqui. Bora lá. Rapaz, esse carro aqui é muito rápido. E é melhor, eu acho que é melhor que a X-Class, mas dependendo do bumping, não dá pra segurar o bicho, não. Olha a velocidade. Que velocidade é essa, Júnior? Vai. Pra capotar. Nossa, que bonito, cara. Oi, tá cravado o 144 FPS no ultra, hein? Viaja. Ficou brabo esse carro aqui, viu? Ficou brabo. Só tem que tomar cuidado. Cadê a curva aqui? Eu tenho que zerar o Umbau de logo, mano. Horizon também, tem que fazer umas corridinhas lá. Tem que tomar cuidado nos bumping, hein? Tem um bumping ali, ó. Cadê o bumping? Aqui, ó. Ó. É esse aqui, não. É esse aqui também, não. Ah, não, velho. Perdeu o cheque. Eu não creio, cara. Uai. Os cara perdeu também? Ah, os cara perdeu comigo, hein? Cadê o bump? Olha o bump. Freia. Tem. Vixe, agora lasco. Esse carro aqui tá OP, viu? Ó. Vai buscar, vai buscar. Eu confio. Olha. É, rapaz. O que que é isso? Oxi. Vocês viram o cara? A gente tem um evento aqui, ó. De rally. Entendeu? Classe B. Bora. Bora entrar no evento aqui, minha nobridade. Tá compartilhado BRZ. Essa pista aqui é de boa, né? Que ela tá no inverno, mas ela não tem neve na pista, né? Porque aqui é uma parte nobre. Você gosta de branco ou do pretão? Nenhum dos dois. O Bruno, o Bruno diz que gosta do roxão. O Bruno falou que gosta do roxão. Opa. Bora. Esse carrinho aqui é da hora, viu? Subaru BRZ. Esse carro é lindo, né, cara? É um carro popular nos Estados Unidos e em outros países. E aqui é... No Brasil, um carro desse aqui, 200 conto ou mais, né? E sem contar a burocracia pra transportar esse veículo para o Brasil. Nossa, realmente... Aqui é a parte nobre, né? A parte nobre da Grã-Bretrânia. É por isso que a pista é limpinha, tá vendo? Aí nos locais mais suburbanos, às vezes passa um caminhão lá limpando a pista, mas... Tem muita pista aqui no Horizon que tem que ter um carro específico pra andar na neve, né? Um Porsche Cayman na classe S1. Um... O Chevrolet SS na classe A, é isso aí, né? Edição Forza, né? O Chevrolet SS. E na classe S2... Deixa eu ver quem era o da classe S2 aí. Acho que a maioria dos carros lá com pilha de neve era muito bom. O Bruno fala o que você gosta do Brancão. Do Brancão? Eu falei isso? Oh, mentira. Ai, ai, o Bruno... Ontem o Bruno... O Bruno falou, eu gosto do Ro... Aí ele ficou quietinho, sabe? Já era, fica o Nubate. Ai, eu gosto do Ro... Opa. Do Rochão, né? Safado. Bora, estamos finalizando aqui a corridinha aqui. Com o BRZ. Lindeza, hein? Será que nós achamos a corrida online aqui na prova, meu brother? Sai fora, metal! Ó! O Forza Horizon 5, eles lançaram a pista do que pode chegar pra gente. Só que, cara, não deu pra entender muita coisa, não. Eu vi um símbolo da Moon Knight, mas nada interessante além disso. Olha esse boot, cara! Que traçado louco é esse? Zoado, hein, filho? Você tá zoado. Mano, isso aqui é rali, tá? Eu achando que era corrida de velocidade. É um ralisão. Um ralisão de cria. Ficar de olho no mapa aqui pra eu pegar uma posição legal pra esse cara me tirar do cheque. Eu já tô vendo que ele tá suspeito. Eu já tô vendo que ele tá suspeito. Ah, não! Boa! Valeu, meu brother! Obrigado aí, minha nobridade! Tem umas pedronas aqui, né? As pistas de rali do Forza Horizon 4 e do 5 são ótimas. São ótimas. Só que aqui deveria ter categoria, né, cara? Seria top, hein? Ó! Bora, 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 bora! Acelera aí, meu filho, acelera! Nossa, nas curvas tá passando mal, viu? Passando mal nas curvas. Que pista grande! Ó, na reta eu ganho... Ganho tempo, hein? Na reta o carro vai embora. Só que nas curvas tá complicado. Achei que o cara ia buscar, mas... Parece que ele é melhor nas curvas. Agorinha, Davi! Pera aí, rapaz! Boa, boa, boa! Ganhamos, ganhamos! Aparentemente o servidor está normal. Vamos fazer o Forzatom agora, meu querido. Adquire e pilote uma Land Rover 1972. Olha aí, ó. Eu não lembro de ter feito um evento com esse carro. Ganhei 20 habilidades de destruição. Aqui na praia tem muita coisa pra quebrar nesse lugar aqui, ó. Vamos lá. Nossa, não quebrou isso aí? Que carro cansado, hein? Aí, ó, completou. É só ficar quebrando as coisas. Tem que vencer um evento de cross country por Ambleside. Será que no Centro Criativo tem algum evento aqui em alta de Ambleside? Temos um evento aqui. Vamos ver se vai dar certo esse aqui, ó. Esse evento aqui é de Ambleside. Ambleside. Não precisa nem tornar o carro. Mas o bicho tá cansado, viu? Quem quiser colocar aí umas pecinhas em redução de peso, um pneu massa, o bicho anda mais. A gente tem que andar 15 milhas, ou seja, 24 quilômetros. Eu vou fazer uma Golias, então, hein. É só entrar numa corrida em Golias. Tá compartilhado uma tunagem pra essa bomba aí, ó. Pra quem quiser utilizá-lo. Golias tem quantos quilômetros? É só aparecer a mensagem, né? Na hora que aparecer a mensagem do Forza Atom, é só sair do evento. Precisa nem terminar a corrida. Olha aí, olha aí. Completamos, hein? Completamos aqui, meu nobre. Esse carro aqui tá o capiroto. O bicho tá bravo. Uau, Lexus RC F. Terminamos o evento sazonal aqui, meu brother. Falta a primavera agora, a prima da vera. Vai dar um Porschezinho bonito, hein, aquele Porsche ali, ó. E um Toyota GT86, apelão raríssimo aqui no Horizon 4, hein. E um Toyota GT86, apelão raríssimo aqui no Horizon 4, hein.